E Edas, me fala uma coisa, como é que você faz as suas análises? Como é que é a sua pré-live, o seu prognóstico? Você analisa em algum site? Você já tem uma leitura, já tem horas de leitura de jogo? Como é que funciona? Você utiliza alguma stream? Como é que é o seu dia a dia de análise para você fazer os seus investimentos? Como é que é? Você pode contar um pouco para a gente dos seus bastidores? Sim, com certeza. Eu trabalho geralmente 10, 12 horas por dia, depende muito do dia, né? E de primeira eu dou uma analisada no FlashCore, que é o antigo Resultados, né? É um site que eu mais utilizo. Tem também um site, depende muito do mercado que eu vou entrar. Por exemplo, se eu for entrar no mercado de gols, tem um site lá, SoccerStats, que é um site muito bom também para você fazer apostas em gols, que é free. No site do Indrawin, que é um site gratuito também, você também consegue analisar o mercado de ambos marcos, em escanteios, que é gratuito. E um site pago que eu utilizo é o Packball, que ele dá a estatística de tudo que é mercado. E também tem uma partezinha lá no Packball, que ele mostra lá o valor esperado para aquela partida, daquele mercado e a odd que as casas estão dando. Por exemplo, você consegue analisar se aquilo ali é uma odd de valor. Por exemplo, o valor esperado do over 2,5 era 1,40 e as casas estão dando 1,80. Não quer dizer que se o valor esperado é 1,40 e a casa está colocando a odd de 1,80, é uma odd de valor naquele jogo ali. Então, isso é uma coisa muito boa do Packball, que você pode fazer a assinatura lá e se inscrever. Não é um valor tão caro, acho que qualquer um pode pagar lá para ter uma estatística a mais. E no ao vivo, eu utilizo muito, só faz cores. Só faz cores é bom para quem também aposta em cartões, que você pode ver a média dos juízes, ver as estatísticas dos jogadores lá. Quem tem muito em jogo grande, dos campeonatos grandes aí da Europa, você consegue apostar em passos de jogadores, finalizações lá, você consegue analisar todas essas estatísticas gratuitamente. O jogador que deu tanto espaço na última partida, nas últimas cinco partidas, ou que fez tantas finalizações, a equipe que sofreu tantos cartões e tal, então isso tudo você consegue analisar gratuitamente. Então, dependendo do jogo, eu consigo analisar, vou em algum site que eu já tenho em mente, já dou uma analisada lá, vejo em outro site, tudinho, e aí eu consigo fazer análise. Mas tem campeonatos também que eu já tenho experiência, né? Por exemplo, eu vejo um jogo, já estou com a odd na cabeça. Pessoal, esse jogo aqui, sei lá, esse time vai abrir ML em 40, e realmente abrem. Porque eu aposto no campeonato há muitos anos, já tenho uma experiência maior. Isso aí também ajuda muito o feeling do apostador que já conhece aquele campeonato há muito tempo. Show, show de bola. E tá vendo, galera? Então, o Ezra já tá dando aqui mais algumas dicas, né? De quais ferramentas que ele utiliza pra você apostar, né? Ele deu alguns exemplos aqui. O Pack Ball, você tem uma ideia de qual o valor por mês? Se eu não me engano, o mensal agora tá uns R$70, mais ou menos. R$70 baratinho, né? Então, galera, muita gente fala assim, ah, não tem que ter... Muita gente fala isso, né? Por exemplo, ah, tem que ter uma base de dados muito complexa, tem que ter um site de análise muito bom, que eu tenho que pagar em dólar, tem que... Não, né? Na verdade, você mostra isso, ele tá mostrando aqui pra gente, que é totalmente de graça, muitos que ele citou é de graça, né? E um só que ele citou que é pago, que também é um preço bem acessível, que você pode utilizar nas suas próprias análises pra você ser um profissional top no mercado. Não, Ezra? Inclusive no Twitter também, é uma ferramenta muito boa você ter um perfil no Twitter, porque você consegue entrar lá no perfil dos times e olhar a escalação das equipes, as últimas notícias, no Twitter tem um site dos times que é onde você vai ver se vai... O time vai jogar titular, vai jogar reserva e sair de todos os times do mundo, praticamente todos os times do mundo tem um Twitter. Lá você consegue entrar no site do time e ver isso tudo gratuitamente, né? Todas as informações que é bem importante também. Não só as estatísticas, as estatísticas é uma... Você estudar o jogo, os últimos 10 jogos, o time marcou o gol, levou o gol e tal, beleza. Mas e naquele jogo? O time precisa vencer, o time vai com o time titular, o melhor jogador da equipe vai jogar, o artilheiro vai estar no campo. Então isso tudo influencia pra você fazer uma aposta no jogo, né? Não só a estatística. Show de bola, show de bola. E eu queria saber de você, nós estamos falando aqui de site de análise, né? De sistemas que facilitam as nossas vidas, né? Que isso em 2015 não existia com a grande frequência que tem hoje, né? Eu queria saber de você, qual que é a sua opinião, Esdras, com relação aos bots, às automatizações, aos sites, né? Toda a tecnologia que está envolvendo, que está bem forte agora no meio esportivo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que atrapalha, você acha que ajuda? Você tem alguma opinião formada sobre esse assunto ou não? Tenho. Eu já utilizei alguns bots, hoje em dia eu não utilizo não, mas eu já utilizei. É um adicional pra uma análise, entendeu? Tem gente que tem grupo de cash out, eu não trabalho com isso, mas tem gente que tem grupo de cash out. Eu utilizo o bot pra quando ele abrir aquele mercado, aquele jogo, você vai lá olhar, faz a análise lá, vê se tem algum odd de valor, você faz a entrada e quando chega no jogo, a odd derreteu. Você entra na odd de 1,80, a odd cai pra 1,10. Então o Pablo, que estava lá com a gente, ele é especialista nisso. Teve o jogo aí que ele mandou odd de 1,80 e chegou na hora do jogo a odd de 1,10. Então o cash lá foi lá pra cima. Então você consegue ganhar dinheiro antes de começar o jogo. Só que fazer isso aí também pode ter uma limitação mais rápida da sua conta, né? Mas aí cada um com o seu tipo de fazer suas análises. E o bot, eu utilizava bots pra fazer apostas ao vivo. Como eu já tinha uma experiência no mercado assim, como eu gostava, por exemplo, as apostas em over goals limite. Eu botava lá, selecionava as ligas que eu sei que saem mais gols, né? E aí eu colocava lá, se tivesse tantos chutes na partida, tantos escanteios, tantos ataques perigosos, pra ele mandar soltar o alerta e tivesse 0 a 0. Eu gostava muito de apostar em jogo 0 a 0. Aí ele chegava lá, 65 minutos, jogo 0 a 0, saiu, sei lá, 150 ataques perigosos e 20 chutes no gol. Aí ele mandava o alerta, ó, se joga aqui, 0 a 0. Aí eu entrava lá e ia olhar, analisava no jogo, ver se valia a pena e podia fazer uma entrada no ao vivo. Então um bot é um adicional, né? Uma estatística a mais pra você conseguir pegar uma ordem numa partida de valor. Não é pra você seguir um bot e ele mandar 50 entradas no dia, mandar uma entrada lá. Over 0.5 HT na Tanzânia e você entrar sem saber quem é que tá jogando, quem é o time, quem é. Aí é onde você vai perder dinheiro, né? Você tem que saber, você tem que estudar o jogo. Se ele mandar uma entrada lá no tal jogo, se você não fez o filtro, porque tem bot que não tem filtro, né? Tem bot que tem, você consegue filtrar as ligas que você quer. Então se não tem um filtro e ele manda, sei lá, segunda divisão da Jordânia, um jogo lá com uma liga que você não aposta, você não faz aquela entrada, deixa passar. Se ele manda numa liga que você aposta, por exemplo, eu aposto muito na Noruega, que é uma liga que sai muitos gols. Então se eu sentei lá Noruega e tá lá um jogo 0x0, que teve, sei lá, 15 a 20 chutes, jogo 0x0, eu vou lá olhar, se ele mandou um alerta, ó, 0x0, esse jogo aqui tá corrido. Eu vou olhar, né, dou uma analisada, dou uma analisada pré-jogo também, vejo as estatísticas, vejo as escalações, vejo tudo pra poder fazer uma entrada. Então é um adicional que dê ajuda. Você agora tem que ter cabeça pra não seguir todas as entradas e acabar apostando em ligas que você não conhece e aí acabando perdendo dinheiro, né? Exatamente. É muito importante o que você fala, porque tem muita gente que acha que, por exemplo, vai contratar um bot e o bot vai fazer tudo por eles. Vai substituir o lado racional, o lado humano da pessoa. E não é exatamente isso, né? A pessoa tem que ter um comprometimento, tem que ter um feeling, que nem você falou, tem que ter uma expertise do mercado pra saber igual você falou. Não é porque o bot mandou lá uma entrada do segundo jogo, segunda divisão de tal time, de tal país que você nem conhece, você vai lá e vai apostar só porque o bot mandou, né? Então você tem que ter um filtro, tem que ter toda uma capacidade, né? Pra que você possa não perder dinheiro mesmo com um adicional igual você disse, não é verdade? Sim, com certeza. É por isso que eu sou totalmente contra também, contra marketing agressivo que tem alguns perfis que fazem. E, por exemplo, você vai ganhar mil reais por mês, né? A aposta esportiva a gente sabe que é uma renda variável, não existe renda fixa. Tem mês que você vai ser bom, tem mês que você vai ser ruim. O objetivo é você lucrar a longo prazo. Não existe você ganhar um salário por mês na aposta esportiva. Então tem gente que faz essa venda e acaba trazendo uma pessoa a comprar, uma pessoa que não tem experiência nenhuma com apostas. E aí se a pessoa compra um robô desse aí, ele vai seguir todas as entradas e vai acabar quebrando sua banca. Vai depositar mil reais lá? Não, vou seguir todas as entradas que o cara me vendeu aí que eu vou ganhar dois mil reais por mês. Começa a apostar, apostar, começa a dar renda. E aí um dia, se o bot tiver um dia ruim, você pode quebrar sua banca. Então eu sou totalmente contra esses marketing agressivo aí que tem alguns perfis que fazem, não são todos. Mas você tem que vender e falar, pessoal, não é porque o bot mandou 40 entradas no dia que você vai seguir todas as entradas. Você pega algumas delas lá, olha a liga que você aposta, vai estudar o jogo para ver se você realmente vale a pena fazer aquela entrada. Não é seguir cegamente pensando que vai ganhar tudo. Não vai acontecer isso. Show de bola. É muito importante você deixar esse adendo, porque, como você falou, talvez um marketing agressivo possa atrair pessoas que nem têm ideia de como aquilo funciona e vai lá, talvez invista um valor que nem tem, pega um valor emprestado, entre outras coisas, e acha que é só fazer as entradas que o bot está mandando ali e você não pode ser tão... Você não pode ser tão ruim com as outras pessoas nesse nível, né? Com certeza. Você não pode ter essa visão de só querer que a pessoa compre o seu produto. Você tem que ter uma qualidade, você tem que ter uma transparência. É isso que você está dizendo para a gente, né? Sim, eu sempre passei essa visão para os meus seguidores. Principalmente quando eles perguntam quanto eu devo botar de banca para começar e tal. Aí sempre foi o que eu te falei. Eu digo, você deve começar com um valor que você possa perder e não vai impactar na sua vida. E sempre passar a visão real das apostas. Não uma coisa assim, ilusionada. A pessoa vai entrar, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Você pode conseguir viver das apostas, mas não vai ser fácil. O caminho até você chegar lá vai ter muitas perdas, muitos lucros. Eu mesmo já quebrei a banca várias vezes antigamente. Para conseguir hoje em dia, depois de sete anos apostando, ser um apostador lucrativo e viver disso. Então não é um caminho fácil. Tanto que o gráfico das apostas, se a gente for ver um gráfico no mês ou no ano, o gráfico nunca vai ser para cima. Vai ser sempre assim. Sobe e desce, sobe e desce. Para aí você conseguir lucrar, né? E desce, sobe e desce.